No último dia 2 de agosto, o Padre Valdemir Alves conduziu a missa solene do Divino Pai Eterno no distrito de Cangas, localizado em Santa Rosa do Tocantins. Na ocasião, o Padre ressaltou durante a homilia a importância do Evangelho como tesouro que apresenta Jesus, exaltando os fiéis a buscarem a posse desse tesouro espiritual. A celebração contou com a presença de outros líderes religiosos, incluindo o Padre Deusimar Dias, pároco da paróquia de Santo Antônio de Gurupi, e o Padre Eudinei, que é pároco da Catedral Nossa Senhora das Messias. O Imperador Ricardo Rodrigues Pinto e a Imperatriz Flávia Borges Neres também expressaram suas mensagens durante o evento. Esteve presente o prefeito Levi Teixeira e sua esposa Selma Regina, o vice-prefeito Domingo Rapaz e sua esposa Kedema Teixeira, além dos vereadores Anduvaldo Brito e Cleidevan Rodrigues. Então é com muita alegria, com muita satisfação que nós realizamos novamente aqui na comunidade de Cangas, que pertence à nossa paróquia de Santo Sebastião e Santa Rosa, esse grande ato de fé do nosso povo aqui de Cangas, dessa devoção belíssima ao Divino Pai Eterno, nosso Deus misericordioso, nosso Deus de graça, nosso Deus de amor, e aquele que nos enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo como tesouro maior. Hoje o Evangelho, o ensinamento foi esse, que nós encontremos esse tesouro. O tesouro é Jesus, que levamos com alegria, que levamos com amor, que levamos com caridade, para a vida nossa e também para a dos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que mais necessitam desse tesouro valioso, desse tesouro preciosíssimo, que é levar Jesus no coração até a Pátria do Céu. Então nossa comunidade hoje está de festa, está acolhendo todos os romeiros, todos os devotos dessa novena ao Senhor Divino Pai Eterno. Então, que a bênção de Deus desça sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cortejo do imperador ocorreu antes e depois da missa, enriquecendo a cerimônia com sua pompa tradicional. O evangelho do Divino Pai Eterno é muito gratificante. Aqui ainda mais em Cangas, que o povo são pistaleiros, ajuda bastante. Eu quero só agradecer ao povo da comunidade de Cangas e cidade vizinha. Agradecer ao vice-prefeito, o prefeito Levin, que é um cara simples e humilde. Agradecer a todos os meus amigos que participaram dessa festa junto comigo. Essa festa não é minha, essa festa é nossa, é do povo e é do Divino Pai Eterno. Estamos aqui hoje em Cangas, que é o nosso distrito de Santa Rosa, festejo Divino Pai Eterno, finalizando esse festejo maravilhoso que aconteceu desde o dia 26, novenário aqui em Cangas, ontem. Fechamos aí uma festa do Capitão do Márcio, Aquiles e Marisete. E hoje quero aqui parabenizar o Imperador Ricardo, o popular Ricardinho, por essa grande festa, juntamente com a Imperatriz Flávia, que aí juntamente com toda a comunidade juntaram essas donativas maravilhosas para atender a comunidade aqui de Santa Rosa. Então, parabenizo mais uma vez essa festa que fecha com chave de ouro aqui no nosso município de Santa Rosa. E o nosso município não pode ficar ausente, pois se tratar de uma festa centenária, faz parte do nosso calendário cultural do Estado de Tocantins. Então, é dever e obrigação nossa também de estar presente e valorizar para manter viva essa nossa fé e a nossa tradição. Mais uma vez, parabenizo Ricardo e Flávia por essa importante festa na nossa comunidade. Quero agradecer os padres, padre Aldinei, padre Deuzimar, padre Valdemir, que conduziram muito bem a missa aqui hoje do Divino Pai Eterno, evangelizando, levando a Palavra de Deus para nós todos. Esse é o festejo do Divino Pai Eterno, um festejo muito importante para a nossa cidade. Por ser uma tradição muito linda e que já vem há muito tempo. Muito obrigada a todos pela presença. Gente, estou muito feliz por nós estarmos aqui reunidos no festejo do Divino Pai Eterno. A gente até queria trazer os nomes dos primeiros imperadores, mas não deu certo, a carreira foi demais. Mas é de muito tempo, temos o festejo do Divino Pai Eterno aqui e conta com muitas pessoas, devotos do Divino Pai Eterno. A nossa casa de Deus sempre é cheia. Os padres sempre estão vindo aqui. A gente agradece muito o padre Vademir, o padre Eldinei, o padre Deuzimar, que sempre está aqui nos ajudando. Agradecer também a cada um de vocês que vieram fazer parte aqui da nossa igreja. Então a gente está muito satisfeito de ver a igreja cheia, todo mundo participando. É muito grato isso a Deus. E a gente pede a Deus também que no próximo ano estejamos todos juntos aqui, tá bom? Mais um ano aqui no Distrito de Cangas, município de Santa Rosa. Estive o ano passado e agora celebrando a festa do Divino Pai Eterno. Uma das festas mais bonitas também da igreja, com esse império, com essa tradição, com essa cultura. E aqui aproveitando também para evangelizar, trazendo sempre a palavra de Deus, a catequese, a mensagem da fé. Acho muito importante essa harmonia entre a cultura e também a religião. Que Deus abençoe o Ricardo, abençoe a sua esposa, abençoe o capitão e a imperatriz de ontem também, com muita paz, com muita luz. Parabéns a todos nós. E parabéns ao Padre Valdemir, Padre Deus e Marque conosco, fortalecendo também a nossa fé e a nossa comunhão. Que o Divino Pai Eterno lembre de cada um de nós sempre. Obrigado. A cobertura do evento foi realizada pela Pasconda Catedral, por Marcelino Tocantinense, e também contou com o apoio da Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins, evidenciando a relevância e o alcance da celebração dentro da comunidade local. Ectionτο. Obrigado.